Oi, TK! Ai! Minha boca! Ai! Me sobe, TK! Posso! Toma! 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 Botou! Não! Derrumei o YouTube! Não! 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 Ah, tem caio! Ai, tem caio! Tem caio! Entrou de uma mala no Opala Ela quer fugir Ela quer lazer Essa bitch gosta do xaudre Vai pagar pra ver Tudo que ela faz é castier Desde a Vive Ex Ela quer centrar pra minha tropa Ela quer sujar, eu só fico com o seu porto Bota o joelho no chão, eu quero ser meu Deus Proteção divinal, meus manos e aos meus Que a minha família se livra de tudo a inveja E quero estudar quando eu tiver lá E se só tu eu uso bem, bem, bem Nas costas tu não é nada Cheguei aqui